Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? Bora pra mais um vídeo? Nosso tema de hoje é Motor Zetec Rocan fundiu com 59 mil quilômetros originais Pois é, travou, bateu, explodiu com 59 mil E essa história é real, aconteceu com um Fiesta de um amigo meu que ele tirou 0 quilômetro, tá bom? Então eu vou contar essa história É importante pra quem tem dúvida aí na troca de óleo, qual óleo eu colocar no carro É importante assistir esse vídeo até o final E eu peço pra que vocês compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, com os amigos, né? Já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo E quem é novo aqui no canal, se inscreva e ativa as notificações do YouTube, combinado? Vamos lá! Esse colega tirou esse Fiesta 0 quilômetro Depois que passou o período de garantia, passou o seu tempo Ele levou, começou a levar o carro pra manutenção no seu mecânico de confiança, tá? Esse colega meu é uma pessoa que ele não acelera carro, ele não maltrata o carro Ele cuida bem do carro A minha opinião é o seguinte, o cliente ele tem que ter a base sim Mas ele não precisa, não precisa existir o termo técnico pro lado do cliente Por isso que ele leva pro seu mecânico de confiança Se eu estou levando lá, pra um profissional, ele sabe mais do que eu Então eu não vou argumentar se eu confio nele, certo? Pois bem Esse colega meu, esse meu amigo, levou o carro pro mecânico dele No qual ele ofereceu uma especificação de óleo Era mais barato que o recomendado pelo fabricante e era muito bom Esse colega meu, tem certeza? Vai por mim, meu amigo Vai por mim que esse óleo é bom e é mais barato Tá bom Começou a usar esse óleo no carro Adivinha que óleo que era? Pois é, o 20W50 Mineral Agora, me respondam Como que um mecânico me coloca um 20W50 Num carro que é praticamente novo Um óleo mais grosso que o fabricante pede Por isso que eu sempre falo, turma Vocês tem que ir pelo que o fabricante pede Pelo que está no manual do carro Leiam e sigam o que o fabricante pede Não tem que alterar aquilo que está no manual Independente da quilometragem do carro Entendam isso Pois bem Foi posto o óleo durante esse tempo O 20W50 O óleo específico do Zetec Rocan É 5W30 Sintético Um óleo mais fino que o 20W50 Correto? Agora, fica pra gente entender É uma teoria que o Marcelo, meu mecânico, sempre fala Imaginem vocês tomarem um milkshake Com canudinho de refrigerante Milkshake sabe que é grosso Imaginem vocês tomarem um milkshake com esse canudinho de refrigerante A dificuldade que a gente vai fazer Pra sugar o milkshake pelo canudinho de refrigerante É a mesma dificuldade que o motor tem Pra puxar um óleo mais grosso Ou seja, um óleo mais grosso Que é fora do que o fabricante está pedindo Então você roda Todo aquele tempo com o motor Isso não acontece de uma noite pro dia não No caso desse Fiesta Demorou aí praticamente 10 anos Porque esse colega meu roda pouco também E esse carro Com 59 mil quilômetros Ele quebrou o virabrequim Quebrou o virabrequim E como eu conheço ele Eu sei que ele não maltrata o carro Eu sei a forma que ele dirige A forma que ele dirige E todos Toda pesquisa que nós fizemos Junto com o meu mecânico Conversando com outras pessoas O que restou? O óleo Porque o óleo também Ele faz troca de calor Então se você está com um óleo Que não é recomendado pelo fabricante E o óleo também é responsável Pela troca de calor do motor Então aí já tem um outro erro O fato de usar o óleo mais grosso Cria uma ineficiência Na lubrificação das partes do motor Chega uma hora que alguma coisa vai acontecer Foi o que aconteceu Quebrou o virabrequim do carro Então fiquem atentos Quando você for levar teu carro Numa troca de óleo Pergunte qual é o óleo que está colocando Qual é a marca que está colocando Compara com o manual do teu carro Se é a mesma especificação Porque uma hora acontece Não acontece da noite para o dia Mas acontece E você fazer o motor de um carro hoje Não é fácil Não é barato Tá certo? Então essa história de hoje Eu resumi Fiz tudo um resumão aqui para vocês Para vocês ficarem atentos Na hora da troca do óleo do seu carro Vamos respeitar o que o fabricante pede Eu friso, falo mil vezes Temos que colocar no carro Que o fabricante pede A engenharia estudou E projetou aquele motor com aquele óleo E aquele óleo que a gente tem que seguir Até o final do motor Então se vocês gostaram da história de hoje Deixa aqui nos comentários Não esquece daquele like E fiquem ligados Que nós temos mais novidades no canal Vou entrar com uma série de manutenção Do meu X-Sport Vou fazer avaliações de outros SUVs Vou trazer no canal Aos poucos nós estamos aí Aumentando a gama de Tudo aqui do canal Tá certo? Eu me chamo Bruno Charme Do canal do YouTube Turma do Quarto Eixo E nos encontramos num próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau